Eu lembro quando eu iniciei meus estudos para a prova da ESA e me deparei com o edital, a gente vai ler o edital para entender a regra do jogo eu vi lá uma penca de assuntos de matemática e já fiquei meio capo de baixo, triste porque minha base matemática não foi boa, meu ensino fundamental em matemática não foi bom e por isso eu já acreditei, achei que não iria passar só que eu não me desesperei e fiz o seguinte, peraí, eu preciso de uma base boa peguei livros, na época a gente não tinha internet, não tinha computador onde eu tinha que pesquisar questões antigas da ESA, o que foi que eu fiz? peguei livros antigos, livros de questões antigas, livro da quinta, da sexta série, da sétima, da oitava para a minha base ficar boa, para eu ganhar confiança nas resoluções das questões eu preciso primeiro ganhar confiança e essa confiança vem quando eu estudo a matemática básica pessoal, matemática básica já diz tudo, é a base, é o nosso alicerce não adianta eu construir um prédio se eu não tenho um alicerce bom pensando nisso hoje, com todas as facilidades que a gente tem eu criei um banco de dados e eu vou explorar esse banco de questões onde, primeiramente, o que eu vou fazer com vocês? vou resolver as provas antigas da ESA que trazem muita matemática básica eu vou começar com a prova de 1982, que eu vou disponibilizar lá na nossa comunidade do Discord pessoal, o link eu vou deixar na descrição aqui do vídeo aproveite, você pode realizar o download, tem 39 questões e eu já vou começar aqui a resolver a primeira questão, tá? então a gente vai trabalhar a matemática básica na prática, resolvendo questões fica aí que a gente vai iniciar mais essa novidade neste ano vem comigo! vamos lá pessoal, e aí como é que a gente vai trabalhar aqui junto eu vou aqui disponibilizar a primeira questão, tá? na verdade eu vou até esconder a minha imagem, o meu objetivo não é vocês molharem a minha cara feia e sim resolver as questões eu vou esconder aqui, já vou disponibilizar a primeira questão, tá? se você aí não tem a questão, por favor, acesse lá a nossa comunidade do Discord e baixe aí o nosso PDF, tá? o PDF com todas as questões, as 39 questões tentem resolver aí sozinho mas eu vou trazer todas as soluções das questões que vai trabalhar muito a matemática básica beleza pessoal? então vamos lá, resolver a primeira questão aí olha o que ela diz, ó um disco de 33, 1 terço rotações por minuto 33, 1 terço, pessoal, o que significa? eu já trouxe uma aula dessa aqui pra vocês 33, 1 terço é um número misto, ó ele tem a parte inteira e uma parte fracionária e ele diz aí, ó, que um disco de 33, 1 terço rotações por minuto então isso aqui é um número que diz a quantidade de rotações por minuto que toca esse disco então primeiro a gente vai descobrir que número é esse aqui, ó 33, 1 terço, nada mais é que 33 mais 1 terço não foi isso que a gente viu na aula de frações? mostrei isso aqui pra vocês, né? e aqui eu posso não só resolver através de um número inteiro somado com um número fracionário ou com uma fração através do MMC como também a gente pode resolver, né? calcular um número misto rapidamente multiplicando aqui, ó, o denominador pela parte inteira e o resultado somando, tá? e o denominador, claro, esse número, ele vai continuar sendo um número fracionário uma fração onde o denominador continua sendo 3 aqui e o numerador, a gente vai utilizar esse algoritmo, ó 3 vezes 33 é 100 ou melhor, 99 99 mais 1, ó, eu me antecipando aqui, né? 99 mais 1 é igual a 100 então esse aqui é o número, tá? de rotações por minuto que esse disco faz então ele diz que ele faz essa quantidade de rotações, ó rotações, eu vou até colocar aqui por minuto então isso aqui é um número você não precisa dividir agora por quê? porque tem uma dica bem interessante ali, ó que ele diz o seguinte ele toca ali, pessoal é... por minuto, tá? essa quantidade por minuto então em 15 minutos quanto vai dar? poxa, se em 1 minuto é esse número aqui em 15 minutos vai ser 100 terços multiplicado por 15 e foi mais fácil fazer isso aqui porque aqui ele ia dar uma dízima periódica, né? então eu posso aqui, ó dividir o 15 por 3 porque a gente tem aqui o 15 no numerador e tem a multiplicação então eu posso dividir 15 dividir por 3 é 5 100 vezes 5, pessoal é igual a 50, né? só que eu tenho um zero aqui então eu vou colocar 500 porque, ó aqui a gente vai ter 5 5 vezes 100 vai ser igual a 500 rotações por minuto vamos ver se a resposta está correta deixa eu revelar aqui a resposta a resposta correta seria 500 rotações como eu já tinha falado pra vocês tá, pessoal? então essa aqui foi a primeira questão das 39 que a gente vai fazer então eu vou estar sempre disponibilizando aqui com mais frequência no nosso canal pra você diariamente assistir essas soluções beleza? até a próxima, valeu! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri